A seleção nacional de basquetebol e sênior feminino está a participar no AfroBasquete 2017, que está a decorrer na cidade maliana de Bamako. Durante a fase de grupo, as samurais venceram as seleções da Guiné-Conakry e a República Democrática do Congo. Perderam diante da Nigéria, Senegal e Egipto. Com estes resultados, a seleção nacional vai medir forças esta sexta-feira com Angola nos quartos de final. Os finalistas da prova qualificam automaticamente para o Mundial 2018 a ser realizado em Espanha. O AfroBasquete decorre de 18 a 21 de agosto em Bamako, Mali.